Olá, estamos de volta com as informações do Executivo Federal. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, garantiu hoje, durante entrevista coletiva em Brasília, que as gestantes atendidas pelo Bolsa Família vão poder contar com repelentes contra o Aedes aegypti. O repelente já foi feito, já foi tratado com os laboratórios. É um volume muito significativo que nós vamos adquirir e os laboratórios estão importando os produtos ativos para poder fazer na quantidade que nós estamos querendo. Há um compromisso dos laboratórios conosco, assumido desde o primeiro dia, que nós não podemos adquirir esse grande volume em detrimento do abastecimento das farmácias. Então, os laboratórios vão fornecer ao Ministério da Saúde aquilo que eles vão produzir a mais para não desabastecer o mercado. E amanhã, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, se reúne em Brasília com embaixadores da União Europeia para falar sobre o Zika vírus. A ideia é mostrar o cenário no Brasil e no mundo, das ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo brasileiro e a perspectiva para as Olimpíadas. E o ministro da Defesa, Aldo Rebello, garantiu que o governo dispõe de recursos suficientes para a continuidade da mobilização. Não há uma discussão sobre recursos para a campanha no âmbito do governo federal. Os recursos foram disponibilizados. O Ministério da Defesa usa os recursos que possui para cumprir as suas missões no combate ao mosquito e o governo federal tem, naturalmente, a obrigação de corresponder aos compromissos e liberar os recursos que foram anunciados para o Ministério da Defesa e para essa campanha. O último sábado foi um dia especial. Um marco no combate ao Aedes aegypti no Brasil. 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas foram para as ruas com agentes de saúde e autoridades. A presidenta Dilma Rousseff liderou o trabalho e participou pessoalmente das ações do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Com nove equipes de reportagem em diversas cidades do país, a redação multimídia da TVNBR acompanhou todos os detalhes. Com programas temáticos e flashes ao vivo, trouxemos as informações de mobilização. Foram 10 horas de transmissão. Veja agora um resumo do que aconteceu no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. O Dia de Mobilização Zika Zero neste sábado foi realizado em 26 estados e no Distrito Federal. 220 mil militares levaram de porta em porta panfletos com informações à população de como eliminar o mosquito. Os 220 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica atuaram em 356 municípios. A região norte contou com cerca de 28 mil militares em 28 municípios. No nordeste, foram 28.600 integrantes das Forças Armadas em 120 municípios. Já o centro-oeste contou com 35 mil militares em 41 municípios. O maior contingente foi no sudeste. 104 mil homens e mulheres das Forças Armadas em 103 municípios. A região sul contou com o apoio de quase 24 mil militares em 64 municípios. A presidenta Dilma Rousseff foi ao Rio de Janeiro acompanhar o trabalho dos militares. Nós precisamos da mobilização da população, na consciência de que o mosquito não é mais forte que a população conscientizada, buscando sistematicamente eliminar esses focos e os criadores. Os panfletos distribuídos pelos militares de porta em porta trazem dicas de como combater os focos do Aedes aegypti. Recomenda, por exemplo, fechar bem a caixa d'água, colocar areia nos pratinhos que ficam embaixo dos vasos de plantas, colocar garrafas vazias de boca para baixo, fechar os ralos com tela fina e guardar pneus em local coberto. E nós produzimos um especial sobre o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. O programa vai ao ar hoje às seis e meia da tarde e às dez e meia da noite. A mobilização Zika Zero foi notícia também no exterior. O jornal americano The New York Times destacou a participação da presidenta Dilma Rousseff e de quase todos os ministros na mobilização. A publicação ressaltou ainda a importância da participação do povo no combate ao mosquito Aedes aegypti. O mês de fevereiro vem sendo de boas notícias para os exportadores brasileiros. Na segunda semana do mês, período pós-carnaval, com apenas três dias úteis, a balança comercial registrou superávit de 131 milhões de dólares. No ano, o saldo está positivo em 2 bilhões 215 milhões de dólares. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A produção da agricultura familiar representa cerca de 80% da safra brasileira 2015-2016. E para ajudar esses agricultores, o governo federal já liberou 13 bilhões de reais para este ano, este ano para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Mais detalhes com o repórter Ney Pereira. A safra 2015-2016 deverá ser de cerca de 211 milhões de toneladas, 0,5% maior do que a anterior. A agricultura familiar representa 80% desse total. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, já liberou 13 bilhões de reais para a safra deste ano. Foram mais de 950 mil contratos. Para a safra 2015-2016, são 29 bilhões de reais para a agricultura familiar, 20% maior do que o destinado na safra anterior. De Brasília, Ney Pereira. E no Programa NBR Entrevista de hoje, o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruza Ananias, dá mais detalhes sobre o balanço da agricultura familiar e fala de outros assuntos, como os desafios e perspectivas para o setor neste ano. Nós estamos determinados a mobilizar todos os recursos, inclusive instituímos uma sala de situação, um grupo voltado só para isso, que é avançarmos de maneira muito determinada no assentamento em condições dignas das pessoas e famílias acampadas. Fazendo com que essas pessoas e famílias se tornem também agricultoras e agricultores familiares e produzam alimentos para o consumo e o sustento da população brasileira. A conversa com o ministro você confere no NBR Entrevista, que vai ao ar logo mais a partir das 5 da tarde aqui na TV NBR. E estas foram as notícias do Governo Federal desta segunda-feira. Mais informações às 7h30 da noite no NBR Notícias. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. Tchau.